A noite está cada vez melhor As minhas pernas já já vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já perdeu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, 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 Bateu Anita, Anita, so glad to meet you I'm Big Sleep Dog and I'll beat the feature Legendas por TIAGO ANDERSON